Gritar Comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar e grita sem saber Mas sem mim você não vive sem meus cuidados amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, sit, junto Sentado, calado Vem aqui, sit, junto Sentado, calado Fica amado Fica amado Fica amado Fica amado Obrigado.